Eu volto a conversar com o Paulo Alceu, a gente segue, né Paulo, falando sobre a pandemia. Já faz algum tempo que a gente vem falando aqui no Ender Notícias da importância da vacina, das pesquisas, todos querendo que essa vacina chegue o mais cedo, chegue logo, mas existe uma outra questão importante também para ser avaliada, que é o custo dessa vacina, né Paulo? Exatamente, Diane. Agora eu estava vendo esses dados todos e essa situação que se criou, que a gente percebe é o que a gente sempre vem dizendo aqui, tem que ter o mínimo de cuidado, dá para conviver com o vírus, mas com responsabilidade. A Coronavac, que a Diane acabou de falar sobre as vacinas, a Coronavac, a vacina chinesa do laboratório Sinovac, que o governador de São Paulo, João Dória, é defensor e garoto propaganda, uma dose deverá custar cerca de 50 reais, isso em relação ao dólar de hoje. E de repente serão necessárias duas doses, segundo o que vem sendo realizado nos testes. Já a vacina de Oxford, da AstraZeneca, ela chegará ao mercado custando aproximadamente 18 reais, e com apenas uma aplicação, onde foram comprovadas cientificamente efeitos imunizantes abrangentes em idosos e jovens adultos. Diferente das reações da vacina chinesa, ou seja, a vacina de Oxford é mais barata e mais eficiente quanto a imunização sendo aplicada uma vez. Pelo menos até agora são os dados que foram divulgados e colocados em paralelo. Somos 210 milhões de brasileiros. Sem tirar a segurança e eficácia das vacinas, o custo também deve ser considerado. E a vacina da China, empurrada politicamente pelo governador paulista, além de cara, tem duas doses e produz no inconsciente das pessoas uma série de indagações de suspeitas. Surgiu agora uma informação extraoficial que essa vacina já está pronta desde 2018. E agora, entre elas, uma das suspeitas da vacina chinesa é o pouco efeito em idosos. O que deveria ser feito é credibilizar a vacina, ou as vacinas, e não usar como instrumento de política baixa. O dado mais fiel e concreto até aqui da pandemia é de que na Europa, onde aumentaram as infecções, se verificou que não houve, igual ao início do ano, o aumento paralelo de mortes. Por quê? É simples de entender. O tratamento precoce. O tratamento precoce está controlando a gravidade da doença. O que vem acontecendo aqui também, onde aumentaram significativamente as infecções, mas há um controle na taxa de letalidade. Cada vez mais fica latente que se desde o início aplicassem algumas medidas de prevenção, as mortes não teriam tanto espaço nas estatísticas como tiveram. O tempo dirá, onde realmente houve manipulações de interesses. Só que estas vidas, lamentavelmente, não voltam mais.